A gratidão é uma das emoções mais espetaculares que o ser humano tem o privilégio de sentir. A gratidão faz com que, nesse momento, tudo o que eu tenho, e não o que eu já tive ou o que eu vou ter, seja suficiente para que eu possa me sentir um privilegiado. Para que eu não tome algo que parece banal como banal, porque nada é banal. O nosso encontro, a reportagem, a televisão, você estar agora em casa podendo assistir isso tranquilo no seu sofá, isso parece a coisa mais banal do mundo, e mais à toa do mundo, e mais simples do mundo, não é. Estar vivo não é banal, ter seu cérebro funcionando, permitindo que você esteja consciente, atento, falando, movimentando os membros, não é. E essa percepção, esse exercício de pegar aquilo que parece básico, que parece normal, e entender que isso é um baita de um privilégio, faz com que a gente consiga dar mais valor ao que a gente tem. Isso não quer dizer que você não possa sonhar mais, isso não pode dizer que você não possa querer mais coisas. Mas definitivamente, achar que porque você já tem, isso não é valorizável, ou não vale nada, é um desperdício de estar vivo. E nesse processo da gratidão e de valorizar o que eu tenho, eu estimulo no meu cérebro, eu reduzo a minha pressão arterial, então pessoas mais gratas têm uma pressão arterial menor, têm menos risco de infarto, menos risco de AVC, eu libero mais hormônios, como a ocitocina, que permitem que a minha interação social seja melhor, eu consigo, felizmente, aumentar a produção no meu cérebro de neurotransmissores que têm a ver com a felicidade, com tomada de decisão melhor, com foco melhor. Quanto mais grato eu sou, mais eu estou contente com a minha situação atual. Eu não estou me comparando com o passado, não estou ansioso pelo futuro, eu estou aqui agora. E isso é o único tempo mental que existe. Quando eu me perco no passado ou me perco no futuro, eu aumento o risco de ansiedade e de depressão. Por isso que o exercício da gratidão, inclusive, pode ser um tratamento ou uma prevenção para ansiedade e depressão. A minha sensação, quando eu estou grato, é de pertencimento. Eu estou naquele ambiente. Esse ambiente, a gente está na universidade agora, eu tenho o privilégio de ser professor, eu tenho o privilégio de atender pacientes aqui, eu tenho o privilégio de ensinar aqui, eu sinto parte desse todo, eu sinto fazendo diferença no mundo, eu sinto nesse momento, conversando com vocês, transformando o conhecimento em sabedoria, difundindo coisas boas para o mundo todo. Isso é uma gratidão, essa sensação de pertencimento, de propósito. Quando a gente tem pertencimento e propósito, a gente vai para frente, a gente se sente bem, a gente se sente feliz. A gratidão promove equilíbrio. E equilíbrio é sinônimo de saúde, por isso que é tão interessante. Equilíbrio é sinônimo de saúde, que é sinônimo de felicidade quando a gente fala de saúde mental. A gratidão torna uma balança que todos nós temos, que é inclinada para o negativo. Se eu ganho 100 reais ou se eu perco 100 reais, o perder 100 reais desencadeia muito mais estímulos no meu cérebro espontaneamente do que ganhar 100 reais. Se eu deixo de ganhar um abraço e ganho um abraço, o deixar de ganhar um abraço, a rejeição provocada por isso, promove no meu cérebro e no meu corpo muito mais reações. E isso é como o nosso cérebro funciona espontaneamente. É fácil, percebe no seu dia, seu dia vai todo certo. Acontece uma coisa ruim, o que acontece? O dia inteiro foi ruim. Quando a gente faz e torna o exercício da gratidão diário, contínuo, quando você consegue perceber nas pequenas coisas, a luz agora está ligada, você e eu estamos vivos, a câmera está funcionando. Isso parece banal e não é. Quando eu faço esse exercício, o dia fica mais leve. Ou no mínimo, eu faço um balanço desse negativo, que na verdade você vai perceber que é muito menor do que parece e o positivo muito maior. E para isso tem alguns exercícios super ricos. Por exemplo, um exercício que funciona, isso tem evidência para pacientes com depressão, com ansiedade e pacientes sem doença, que você quer prevenir esses quadros, é fazer o que a gente chama de diário da gratidão. Chega hoje à noite em casa, pega um caderno, escreve três motivos pelo qual você é grato. No começo é super difícil. Parece que você tem que ganhar na mega-sena, ser promovido, ganhar o dobro do salário e por aí vai. Com o tempo, isso vai ficando mais fácil. Você vai ficando grato porque o elevador não quebrou, porque o carro não quebrou, porque o preço da gasolina não aumentou, porque as contas desse mês fecharam, por exemplo. E o que é bonito é que você tem que escrever o porquê, porque o porquê vai te obrigar a matutar sobre isso, a pensar sobre isso. E o que é legal é que não só vai ficando mais fácil à noite você ser grato, mas durante o dia, quando você se entrar em contato com uma situação positiva, na hora você vai falar, puxa, isso é legal, obrigado. Pode ser um obrigado para a pessoa que acabou de fazer uma coisa legal, então alguém te deu espaço no trânsito, dá a buzina, dois toques, agradece ela, abaixa o vidro, obrigado. Abre a porta para quem está passando, segura a porta do elevador para quem está entrando, ria mais, interaja com as pessoas presumindo o melhor e não o pior, isso já ajuda a mais. Inclusive aqui vai um exercício que todo mundo agora que está assistindo a gente vai fazer. Manda um obrigado por áudio ou por mensagem agora, pelo seu telefone, para uma pessoa que você queria agradecer há muito tempo e que você acabou deixando passar. Veja a delícia que vai ser a resposta que ela vai dar e a sensação que você vai ter de volta quando ela voltar para você. Não é que você tem que esperar o retorno, não espera, só manda por mandar. Mas eu te garanto que isso cria ondas de positividade que felizmente retorna e o dia fica melhor seu e da pessoa que você mandar e ele vai ter um ato de gratidão provavelmente que vai levar um ato de gratidão e felizmente você acaba expandindo essa onda do bem, essa onda de gratidão e de equilíbrio.